Música Meu Deus, pra te adorar Eu estou aqui Meu Deus, pra te servir Eu estou aqui, estou aqui Eu quero declarar Derramar o meu coração Vem ver, sou para ti Adorar Diante do trono Eu levanto As minhas mãos Em espírito Eu quero sentir O teu mover Amados irmãos, queridas irmãs A paz do Senhor Jesus Estamos aqui na oração da noite Nesta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021 Nosso tema de hoje é Deus revela tudo a quem Ele ama Baseado em Gênesis 18, 17 Quando Jesus e dois anjos chegam à tenda de Abraão Iam para destruir Sodoma e Gomorra E lá estava Ló Sobrinho de Abraão E Jesus disse Poderei eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? E atendendo a Abraão Ele permitiu que Ló saísse ileso de Sodoma e Gomorra E a nossa mensagem hoje vai falar sobre isso Sobre a fidelidade e a intimidade com Deus Irmãos amados, queridos de Deus O nosso Deus é um Deus poderoso É um Deus que detém todo o poder, toda a honra e toda a glória Em todas as partes do universo Não somente do mundo, mas de todo o universo Do pequeno inseto ao maior dos pássaros Deus, ao mais grande peixe que singra os mares Ele tem um controle absoluto de todas as coisas E mesmo sendo tão grande e tão poderoso Nada pode Nada pode Impedir o amor de Deus por um ser tão pequeno que somos nós Que vivemos na vida como uma corda-bamba Nos equilibrando entre o pecado e a santidade Assim a minha vida e a sua vida é a vida do crente Caímos Mas Deus nos permite levantar de novo Porque o caíra do homem o levantara de Deus Mas é bom saber que a palavra de Deus nos garante o seu amor Através da sua infinita misericórdia Podemos confiar em Deus porque ele é fiel Deus ele nunca mente Deus ele não volta atrás em suas promessas Deus sempre cumpre o que ele diz Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar Está em 1 Coríntios 10, 13 Deus é fiel e ele nos chamou a comunhão com Jesus 1 Coríntios 1, 9 Ele é fiel e justo Perdoará os nossos pecados E nos purificará de toda injustiça 1 João 1, 9 O Senhor é fiel Ele confirmará e guardará cada um de nós do maligno Está em 2 Tessalonicenses 3, 3 O Deus fiel Ele mantém a aliança e a bondade eternamente Deuteronômio 7, 9 Deus prometeu abençoar e proteger quem o ama e o obedece Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem Ele prometeu fazer justiça por causa de sua fidelidade Nós podemos acreditar nessas promessas sem dúvidas nenhuma Como está em Hebreus 10, 23 A fidelidade de Deus é a nossa segurança O Senhor nunca falha Ele nunca esconde dos seus escolhidos, dos seus ungidos nada Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel que não comete erros Justo, reto Ele é Diz Deuteronômio 32, 4 Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó Cuja esperança está no Senhor, no seu Deus Que fez os céus e a terra O mar e tudo que neles há E que mantém a sua fidelidade para sempre Salmo 146, versículos 5 e 6 Eu sei que às vezes, em meio às lutas da vida Podemos até pensar Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está velando por mim? Será que Deus tem visto o que tem acontecido? Ou eu sou apenas mais um No meio desta grande multidão de milhões de habitantes De bilhões de habitantes? Ou eu sou apenas mais um Que estou perdido no meio de tudo isso Sem saber realmente o que é que Deus tem para mim? Deus tem para você a Nova Jerusalém Tem para mim, tem para todos nós Um lugar de descanso Não fomos criados para viver no mundo que jaz no maligno Fomos criados para habitar a Nova Jerusalém Fomos criados para habitar o paraíso Mas Deus tem dado a nós acima de tudo o escape Através do sacrifício do seu filho amado Jesus É o Senhor que nos dá isso É o Senhor que nos proporciona a paz Que excede todo entendimento É o Senhor que tem dito em sua santa palavra Para ficarmos na sua presença E desfrutarmos O melhor desta terra Está escrito 1 Isaías, capítulo 1 de Isaías, versículo 19 Deus dizendo Se você ouvir o que eu te digo Você vai comer o melhor desta terra Deus não criou o homem para ser sozinho Para viver em solidão Deus criou a nós para sermos sociáveis Compartilharmos com os nossos irmãos Das maravilhas que Ele tem realizado em nosso meio A alegria do Senhor A alegria do Senhor é a nossa força E Deus nos criou para sermos abençoados Se você tem passado lutas em sua vida É um trabalhar de Deus Um lapidar de Deus Não existe lapidação que não arranque pedaços Glorifique a Deus pelas lutas que você tem enfrentados Porque elas vão contribuir para o seu próprio crescimento As lutas que você tem enfrentado Vão ajudar você na caminhada desta vida A ver com melhores olhos A situação do seu semelhante Do seu irmão Meu amado irmão Minha amada irmã Quero que você saiba Que Deus está no controle de todas as coisas E que ao final de tudo Ele te dará paz Alegria na alma No coração Porque Ele é Deus fiel Ele é fiel para cumprir o que está escrito Na sua soberana Palavra A Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Fala da fidelidade de Deus Do amor de Deus Por cada um de nós E esse amor É um amor irrepreensível É um amor perfeito Os céus A terra A natureza E tudo que neles existem Revelam as maravilhas Que Deus fez para cada um de nós A beleza de toda a natureza Está aí para provar o amor de Deus Por mim e por você Por cada um de nós Deus nos quer sempre sorrindo Deus nos quer sempre felizes Foi para isso que Ele nos criou E é para isso que Ele tem preparado A Nova Jerusalém A terra maravilhosa Onde as ruas são de ouro E os muros são de jaspis Está preparado para nós Onde não haverá choro nem lágrimas Onde será enxugado todo o pranto Onde Deus nos dará a direção Porque Ele estará conosco Ele diz E eu estarei com vós para sempre O Deus que mandou Seu Santo Espírito Fazer de nós a sua morada Ele está no controle de nossas vidas Nesta oração que vamos fazer agora Vamos dizer para Ele Senhor Senhor nós precisamos da sua direção Senhor nós precisamos ter a tua presença Pai A tua presença Deus É que faz a diferença em nossas vidas A tua presença Pai É que nos dá acima de tudo Deus O direito de pleitearmos E estarmos na tua presença Senhor abençoa todos É isso que vamos dizer agora nesta oração Convido a você para orar comigo agora E nessa oração nós vamos dizer assim Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Glorificamos o teu nome e agradecemos Deus Agradecemos Pai querido Porque o Senhor tem sido maravilhoso Agradecemos porque o Senhor tem tido misericórdia de nós A tua mão tem estado estendida olhando para nós Em todos os momentos da vida Oh Pai querido Deus amado A tua palavra nos diz Deus Que tu és o Deus que tudo pode Que tu és o Deus Santo que tem olhado para nós Com olhar de misericórdia E nós agradecemos Porque nós sabemos Deus o quanto tem sido maravilhoso Ouvir a tua voz Através da tua santa palavra A Bíblia Sagrada tem sido nosso livro Guia Tem sido a nossa bússola Que tem nos levado Deus Ao encontro da tua palavra santa E nós louvamos o teu nome meu Pai E agradecemos por tudo Pai nós queremos pedir agora Nesta Neste início de noite final de tarde Que o seu possa abençoar os teus filhos e filhas Em todos os lugares do mundo Estendendo a tua mão poderosa E concedendo o que desejo em seus corações A tua mão santa Deus Recebe-nos Senhor Recebe-nos Senhor com os nossos defeitos Com as nossas falhas Limpe os nossos pecados Com o sangue carmesim do teu filho Jesus Dá a cada um que está agora aqui Deus Ouvindo a tua palavra Através desta mensagem Dá meu Deus querido meu Pai amado A direção Senhor Que vem do teu Santo Espírito Que nós possamos Deus Ouvir a sua voz Em cada momento de nossas vidas Pai Que a gente não venha cometer nenhum engano Nenhum equívoco Porque sem a tua direção o homem não é nada Paizinho querido Deus amado Sem a tua direção não somos nada Por isso estamos aqui pedindo Pai Dirige as nossas vidas Abençoa os nossos caminhos Senhor abençoa cada irmão Cada irmã que tem estado conosco Neste Ministério Pão da Vida Cada filho, cada filha que o Senhor tem levantado Deus para estar conosco Fazendo a tua obra Deus Faz jorrada a água do teu Santo Espírito Sobre a vida de todos que estão conosco Nesta jornada de vida Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso É o teu Santo Nome E nós glorificamos o teu nome E agradecemos Pai Porque sabemos que o Senhor tem sido maravilhoso Que o Senhor tem sido maravilhoso Muito obrigado, meu Deus Louvado seja, meu Pai Louvado seja, meu Pai Teu Santo, Sagrado e poderosíssimo nome Louvamos o teu nome E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amados Compartilhe esta oração Com as pessoas que você ama Mande para pelo menos 10 pessoas Ajude a fazer a obra de Deus E você será abençoado Recompensado Porque Deus Ele não fica devendo absolutamente nada a ninguém Fiquem na paz Que o Senhor Jesus os abençoe poderosamente Amém